E aí galera beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse jogo novo né, o Stop Tem recebido muitas mensagens aí, muita gente perguntando como fazer Já tem um tempo que a gente está adiando para criar esse vídeo, então vai ser hoje Bom, esse aqui já o projeto já está pronto, tá? Com um clique aqui ele tem um temporizador de 10 segundos E com um toque aqui você vai mudando Caso você complete os 5 antes de acabar o tempo, você tem a frase aqui de você venceu E caso você não complete, ele vai deixar a frase aqui de que você perdeu Vou esperar aqui o temporizador acabar E pronto, aqui está a placa, você perdeu Bom, vamos salvar aqui, criar um projeto novo Primeiramente vamos fazer o setup aqui de tudo que a gente precisa, eu vou criar vários planes Esse aqui eu vou chamar de plane alfabeto Esse aqui vai ser o plane contagem Esse aqui a gente vai colocar como pergunta O alfabeto, quero que ele fique aqui mais alto O de contagem vai ficar logo ao lado Vou colocar de cá E aqui a gente vai diminuir a escala dele Porque eu quero que ele seja menor Ok E a frase vai ficar aqui embaixo Agora a gente vai fazer a criação dos materiais Lembrando sempre de colocar o material em flat, tá? Para que ele não sofra a influência da luz E desativar as advências de render options Esse aqui vai ser o material alfabeto E eu vou só dar um ctrl c e ctrl v mais duas vezes Para já manter as configurações Vai ser o material contagem E o material pergunta Ok, agora vou colocar aqui contagem E pergunta Pronto, agora a gente vai criar os nossos animation sequences A gente vai vir aqui na textura Nova sequência de animação E aqui a gente vai Lá na pasta Esse aqui vai ser o alfabeto Ah, tá O alfabeto não vai ser animation sequence Vamos colocar animation sequence contagem E criar mais um animation sequence Que vai ser o pergunta O alfabeto não é o animation sequence Contagem E pergunta Vamos lá Contagem A gente vai Botão 0 Até o botão 9 Ok E aqui Animation sequence pergunta Beleza Agora falta o alfabeto Vou pegar aqui Um alfabeto Que eu fiz Eu criei ele no Word Vamos selecionar todas as texturas Aqui já também Vim aqui E ativar o no compression Para que não perca qualidade No compression Pronto O alfabeto aqui Nesse caso Eu vou estar usando ele como sprite sheet E eu já vou Criar aqui Mais um animation sequence Que vai ser o alfabeto A gente vai colocar aqui o alfabeto E aqui no material alfabeto Animation sequence e alfabeto E agora vamos fazer a configuração Primeiro a gente vai fazer a contagem Assim e assim Para a gente saber configurar aqui embaixo Tá Então a gente vai colocar os rows aqui Que são 1, 2, 3, 5 5 rows Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então serão 6 colunas Que dá um total de 26 sprites Ok, agora a gente já tem O alfabeto aqui Tudo funcionando Agora a gente vai começar a fazer a configuração Pelo patch Screen tap A gente vai criar aqui Alguns animation Primeiro vamos fazer a contagem Aqui da contagem regressiva A gente vai usar um animation Um transition Aqui esse transition A gente vai alterar De vector tree para number E como a gente quer que seja Em contagem regressiva A gente vai colocar o start em 10 E o end em 0 Se você tiver 25 segundos Aqui o start vai ser 25 E o end vai ser 0 Tá E aqui a duração A gente vai colocar 10 segundos também Aqui é importante Que você coloque o valor De quantos segundos Você vai Que você quer que a sua animação dure Ok Agora Animation sequence Alfabeto Aí animation sequence Contagem Current frame E pronto Quando eu clicar Ele vai começar a fazer a contagem regressiva De 10 até Até 1 No caso que é O meu número menor Tá Ok Vamos para o próximo Agora Inicialmente A gente vai pegar aqui A pergunta A gente vai pegar O frame dela também E agora a gente vai criar Um novo sistema Onde a gente vai fazer A contagem A gente vai usar Um counter Então toda vez que a gente clicar Ele vai Adicionar um novo número Aqui a nossa contagem A gente Quando eu der o primeiro Clique Ele não vai contar Então a gente pode Colocar um subtract Que vai fazer A gente vai tirar 1 Do valor total aqui Então Quando a gente resetar A cena que for 0 Ele vai estar dando O valor Menos 1 E aí quando a gente Clicar de novo Ele já vai dar O valor de 1 2 3 E aí por assim vai Pronto A gente já tem Aqui Nossa animação Rodando E agora a gente Quer que quando ele chegar No valor 5 aqui A contagem aqui Nossa tem que ser maior Porque a gente está Diminuindo 1 Aqui Quando ele chegar No valor 5 0 1 2 3 4 5 Ok Quando for Equal Quando for exatamente Igual a 5 Aqui a gente vai fazer Falando que você ganhou E a gente vai ativar O plane lá Avisando que você ganhou O jogo Agora Vamos fazer aqui O do alfabeto Vai ser aqui Animation Sequence Alfabeto A gente vai usar Um loop animation Nesse caso aqui Não animation Que vai Ativar com screen tap Switch Loop animation Aqui no nosso switch A gente vai mudar De flip E usar apenas O turn on E aqui A gente vai Adicionar Um notch Que vai fazer Com que o nosso loop animation Já Comece rodando Tá Aqui loop animation Aqui a gente vai usar Um random A gente vai usar Aqui O looped Desse loop animation No randomize E aqui no start value A gente vai colocar Zero E aqui a gente vai Colocar a quantidade De letras Que a gente tem Vou colocar 26 E aqui na duração Vou colocar 0.01 Pra que eu fique Movimentando De forma bem rápida Tá E agora Quando eu clicar Ele vai começar A fazer a contagem Regressiva Aqui do tempo A letra Tá aqui E aqui embaixo Cada vez que a gente For clicando Ele vai fazer A mudança Tá Ok Agora a gente Precisa criar O sistema De ganhar ou perder Eu vou adicionar Aqui mais Dois planes Adicionar mais um plane Dois planes Esse aqui vai ser O plane Você ganhou E o plane Você perdeu Criar material O material Você ganhou E criar o material Você perdeu Lembrando sempre De mudar Os dois Para flat Para que não sofra Influência Da luz Desativar As advanced Render options Agora vamos importar Aqui Você ganhou E você perdeu E aqui Você perdeu Ok Agora vamos aumentar Bastante Aqui A nossa escala E agora Desativar Os visibles Aqui por enquanto Aqui é o seguinte Se for exatamente Igual A 5 Aqui a gente Vai ligar Um switch Que vai apenas Ativar Então Se for igual A 5 Ele vai ativar O plane Você ganhou Ok Você avançou Aqui Todos Os desafios Então você ganhou Está aqui ativado E agora A gente vai pegar Aqui Vai criar Um notch Aqui Ou seja Assim que acabar O tempo total A gente pode usar O completed Aqui Para poder saber Que acabou A nossa contagem Regressiva Ou seja Se Aqui Aqui não Tiver Então Se tiver Essas duas Variáveis Estiverem Corretas A gente vai Conseguir ativar Aqui o nosso Plane Do Você perdeu Portanto Se o tempo Que tiver Acabado E Se aqui Não foi Exatamente Igual A 5 A gente vai Conseguir Já Ativar O Plane Agora Se Se você Já tiver Ganho Aí Ele não Vai aceitar Ativar Aqui o Plane E você Perdeu Então Vamos Resetar Aqui E agora A gente Vai Vencer E esperar O tempo E a gente Vai perceber Que ele vai Ativar O campo Aqui De cima Do Looped Mas Ele não Vai Ativar Aqui Embaixo Porque Ele Entende Que Você Venceu Por Isso Ele não Vai Ativar O campo De Da Plaquinha Aqui De Perdeu Tá Então Agora Aqui Eu vou Deixar Perder Aqui Pra gente Testar O Tempo Vai Acabar Agora E Ele vai Ativar Você Perdeu Porque Ele vai Ver Que As Duas Variáveis São Verdadeiras Tanto Aqui Que O Valor É Diferente De 5 Quanto Que O Nosso Tempo Acabou A Contagem Regressiva Pronto Agora A gente Tem Que Mexer Com Esses Visibles A Gente Quer Que Esse Aqui E Que A Contagem Regressiva Só Aparecem Quando A Gente Iniciar Aqui Quando Parar O Alfabeto Então A Gente Vai Criar Um Switch Aqui Embaixo Switch Onde A Gente Vai Colocar Aqui Um Turn On E Vai Ligar Um Not Descer A Contagem E A Pergunta Resetar A cena É o Contrário Sem Not Ok Tem Nada Clicou Ele Começa A Fazer A Contagem E Vai Passando Aqui Você Fez As 5 Respostas Você Venceu Novamente Clicou Ele Vai Passar Os 10 Segundos E A Gente Vai Deixar Ele Perder Para Ter Certeza Que Está Funcionando Ok Você Perdeu Beleza Agora Aqui A 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 Vou Colocar Ele Como Multiply Para Que Ele Suma O Branco Aqui De Cima E O Meu Material De Contagem Eu Vou Usar Ele Como Subtract Now Subtract Exato E Agora Contagem Regressiva Funcionando E Agora Basta A Gente Criar Aqui O Nosso Face Tracker Porque Como Todo Mundo Sabe Não Pode Ter Estato Estático Tá Então A A A A A Criar Aqui Um New Object Chamar Aqui De Game Stop E Colocar Tudo Isso Aqui Lá Dentro Aqui E Agora A para dentro do Face Tracker e agora ele está movimentando junto com o rosto esse aqui está muito para baixo pergunta vamos colocar mais para cima 0,08 aqui e agora colocar essas duas placas também menos 0,1 e você venceu bom galera basicamente é isso qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários qualquer sugestão também pode falar aí a gente pode fazer alguma coisa melhorando esse jogo depois dependendo do que vocês quiserem bom se inscreve no canal deixa o like e valeu galera até o próximo vídeo e fui